Aqui é a rua, é metério com negundos, né? É uma bunda aqui, eu trouxe uma batalha. É aqui? É, tá cheio. Entrou geral. Aqui fizeram um batentezinho aí, mas ainda entrou assim mesmo, né? Pois, lá entrou, talvez entrou com salto mesmo. É metério com negundos, em frente da casa de dívida. Lá entrou não, Juninho? Entrou com força lá em casa, se quiser depois fazer uma coisa lá, fica a vontade. Vamos lá? Não é a primeira vez não, eu lembro que no dia de grosso já esteve aqui, que derramou até o portão, tirou o portão do estrelho aí. Beleza, tá tudo acordado, esperando a água baixar. Aqui é o esgoto, né? Que sai da metéria. Aqui é a residência de dívida, como é que tá aqui. De um lado, a água... Acho que esse aqui tem muito aqui, não dá não, de água? É, mas tipo assim... Se não tá dando, já deu, porque falta um dedo pra cubrir a água ali. Porque tá abaixando já, né? Sim, já tá abaixando. A outra aqui deu um portão pequeno, deixa eu cubrir. Lá em casa também, aciona só com a porta, viu? Aciona só com a porta. É aqui? Olha aí, bota aí na porta, tá vendo que tem uma cava também. Lá na porta, se não tiver esgotado, também entrou dentro de casa ainda. Mas se não fosse a porta. Beleza. Aqui lavou, olha aí como é que tá aqui, gente, essa residência. Vem para a conta, é o cidadão, tem que ter uma vez com uma coisa. Calma. Chegou a entrar aí também? Não vou fumar vocês não, só fumar aqui a casa. Olha como é que tá aqui a casa, gente. Tá até lá na canjinha. Se molhar alguma coisa aí, já era. Oi? Molhou aí, foi? Foi. Foi aqui, tudo molhado, mano. É de casa aí, gente, esse outro quarto aí, ó. É, tô vendo aí. Tudo molhado. Aqui é na rua, remetendo com o dedo. Aqui virou outra residência. É aqui que a gente entrou nas quase todas as casas. Entrou aí, mantendo aqui, mas... Não adiantou. Não adiantou. Aí, como é que foi aqui? É um prejuízo grande, né? Não precisa não, irmão. Aqui já tô vendo que a mantelha é grande, viu? Molhou guarda-roupa. Molhou fogão, geladeira. Molhou? Olha aqui pra lá. É o friscado, né? Olha aqui. Olha aí como é que tá aqui, gente. Olha lá atrás. O cachorro até... Porque de noite não dá pra ver bem, não. Olha o local. Você já viu... Olha aí como é que tá aqui o socorro. Olha. Olha aí. Todinha a casa, todinha. Olha aí, ó. Prejuízo aqui. E a casa de quem? Valmi. Valmi Braga. Valmi Braga. Hein? É, Valmi Braga. Olha aí, olha aí. A casa como é que tá tudo molhado. Molhou essa madeira aí, já era. Perde tudo. Prejuízo é grande. É verdade, é verdade. O prejuízo aqui é grande. É. Entrou aqui nessa rua aqui, entrou quase tudo, né? Aí, tirando essa tábua aqui, a cachoeira é miúda. É não? A maioria dessas casas entra. O prejuízo é grande, viu? Molha as coisas aí. Acaba com nós. A casa acaba com tudo. Aqui todo mundo acordado, limpando, puxando água. O pessoal puxando água aí, limpando já. Olha aqui, gente, essa casa aqui. Essa casa aqui é de quem, essa casa? De quem? De quem? Meu Deus do céu, olha aí. Como é que... Opa. Não, vou filmar vocês não, vou filmar vocês não. Olha aí, gente. Vou filmar vocês não. Só a casa aqui. Olha aqui, gente. Não, vou filmar vocês não. Só o estado da casa aqui. Olha aí como é que tá aqui. O gatinho ali, olha. Meu Jesus, olha aí. É muita água, gente. Aqui molhou o guarda-roupa, molhou cama, aqui tudo perdido. Tá, porque é baiano? Calma. Deixa eu pegar lá. Deixa eu pegar lá dentro. Vai tomar na porta.